Uma pessoa rezando, uma graça. Algumas pessoas rezando, o valor da união. Muitas pessoas rezando, a força da fé. Meu pai se encontrou enfermo no hospital, o médico não dava mais nada por ele, ele ficou acamado. Ele não levantava, não falava, não comia, não queria beber, nada. Aí como eu comecei a me interceder na oração do Terço de Jericó, eu estava lá, minha filha intercedendo aqui junto com as pessoas que faziam parte do grupo da Santa Chaga. Aí ele começou a levantar, ele começou a querer sentar, começou a querer comer, falar. E hoje meu pai se encontra, se encontra andando, comendo. Meu pai está, para dizer, curado pela Santa Chaga, Jesus. Proclame essa verdade em sua vida. Venha fazer parte desta obra.